Centro de Síndromes Respiratórias passa a atender 24 horas na cidade de Carlópolis, tá? É Carlópolis contra o coronavírus e todos os detalhes pra você, aqui agora no nosso programa NPTV Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde de Carlópolis informa que a partir desta quarta-feira, o atendimento no Centro de Síndromes Respiratórias da Covid-19 passa a ser 24 horas. Na Avenida, Elson Soares, Antigo e TDE, próximo do Pronto Socorro Municipal. Caso você apresente sintomas relacionados à Covid-19, como febre, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, coriza, perda do olfato e paladar, procure imediatamente o atendimento médico. A Secretaria ainda pede para a população carlopolense para que fiquem em casa. Evitem aglomeração e evite vir até as unidades de saúde. O Paraná está vivendo um verdadeiro caos. Vamos juntos evitar que essa doença aumente em nosso município. Nós gostaríamos de estar conversando com vocês, os munícipes de Carlópolis, para estar passando algumas informações sobre algumas mudanças que nós vamos ter na Secretaria de Saúde. Nós estaremos aumentando o horário da unidade de triagem. Então, qualquer paciente, qualquer munícipe, nesse momento, que precise do atendimento, o atendimento da unidade respiratória será 24 horas. Vocês têm 24 horas, se alguém apresentar sintoma, para estar procurando atendimento a partir da data de amanhã. A partir do dia 17 de março, nós estaremos com esse atendimento ampliado. Mas, para que a gente conseguisse fazer isso, nós tivemos que fazer uma redução no atendimento básico da unidade. Todos os nossos munícipes não vão deixar de ser atendidos. Nós estaremos atendendo. Vocês podem procurar a unidade básica de referência de vocês. E eles vão estar, se for uma coisa muito importante, se for uma coisa emergencial, a gente vai estar atendendo, tanto no pronto atendimento, quanto na unidade. Mas a gente pede a colaboração, neste momento, para que, se for uma coisa que pode aguardar, para que seja feito em outro momento, até por precaução a vocês não estarem saindo, não estarem entrando em contato com os profissionais de saúde, com as pessoas nas ruas, e a gente gostaria muito de pedir esse apoio à população, porque a gente sabe que grande parte da irresponsabilidade de algumas pessoas, essa falta de comprometimento, tem atingido outras pessoas inocentes, outras pessoas que estão em suas casas. Então, a gente tem pedido para que o nosso município não entre numa situação precária. Hoje, nós vamos estender o atendimento a 24 horas, e a gente torce para que a gente não tenha tantos pacientes que precisem estar ficando com a gente. Mas, se tiver a necessidade, nossa equipe vai estar lá para atender. E era esse aviso, esse recado, e a gente tem pedido para que as pessoas nos ajudem, porque sozinho, nós não vamos conseguir enfrentar. Essa é uma situação que nós temos que enfrentar todos juntos, para a melhoria da população, para a melhoria da qualidade, para a gente poder voltar às nossas atividades normais futuramente, a gente conseguir enfrentar esse problema e voltar com as rotinas de todo mundo. Então, vamos lá.